Depois de tantas battles e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party cheio de gente à volta Pra comprovar ainda mais o quanto eu tô sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunica Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Vou-te dar a lábia, pega em mim e renova Mas essa postura de antes não é boa pra mim Tu no eixo norte-sul, a ver que velocidade É que me leva pra perto a tua companhia Intentativa de respirar fundo Baby, contigo recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plateia Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me Tu então leva agora Então vem sentir a cidade nessa trip Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Yeah, essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora e agora é Cadro cada brisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres reconhecer o mundo Contigo à noite nova, histórias debaixo do amor Mas tu, tu Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plateia Tu sabes onde eu vou, então vai Minha destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me Tu então leva agora E aí E aí E aí E aí E aí Depois de tantas battles e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party, cheio de gente à volta Para comprovar ainda mais o quanto eu estou sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunico Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Vou te dar a love you, pega em mim e renova Mas essa postura de antes não é boa para mim Estou no eixo norte-sul, a ver que velocidade É que me leva para perto a tua companhia Intentivo de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai O meu destino é só viagem Sempre onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser goto e loto eu só vou Então leva-me Então vem sentir a cidade nessa trip Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora e agora é Com a droga da brisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres reconhecer o mundo Contigo à noite novas tores debaixo do amor Mas tu, tu Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vem Meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser goto e loto eu só vou Então leva-me Então leva-me Então leva-me Depois de tantas battles e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party Cheio de gente à volta Para comprovar ainda mais o quanto eu estou sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã Já nem comunica Perdido na noite Porque é que ainda dói tanto Vou te dar a lábio Peguei-me e renova-me Essa postura de antes não é boa para mim Tu no eixo norte-sul A que velocidade é que me leva para perto Eu estou companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite Porque é que ainda estou Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou Então vem Meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto Eu só vou Então leva-me Tu não leva agora Então vem sentir a cidade nessa trip Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora e agora é Tô drogada, brisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres e conhecer o mundo Contigo à noite Novas flores debaixo de amor Mas tu Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou Então vem Meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto Eu só vou Então leva-me Tu toma leva-me Tu toma leva-me Depois de tantas battles e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party Cheio de gente à volta Para comprovar ainda mais o quanto eu tô sozinho Viciado nos efeitos Essa dopamina São duas da manhã Já nem comunica Perdido na noite Porque é que ainda dói tanto Vou te dar a lábia Pega-me e renova-me Essa postura de antes Não é boa pra mim Tu não és o norte-sul A que velocidade É que me leva pra perto A tua companhia Então tive de respirar fundo Baby contigo Recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite Será porque é que ainda tô Tu não sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou Então vai Meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal Ser copilota Eu só vou Então leva-me Então leva agora Então vem sentir a cidade nessa trip Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Yeah Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora E agora é Tô drogada Prisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres e conhecer o mundo Contigo à noite Novas tores debaixo de amor Mas tu Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou Então vem Meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal Ser copilota Eu só vou Então leva-me Tu então leva agora Então leva-me Depois de tantas battles e histórias alheias Esta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party cheio de gente à volta Pra comprovar ainda mais o quanto eu tô sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunico, anda Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Outro der a lábio, pega em mim e renova Mas essa postura de antes não é boa pra mim Tu no eixo norte-sula, vê que velocidade É que me leva pra perto a tua companhia Intentativa de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me, então leva agora Então vem sentir essa idade nessa trip Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra o agora e agora é Tô drogada, brisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres e conhecer o mundo Contigo à noite nova, histórias debaixo de amor Mas tu, tu Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me, tu então leva agora Então leva-me, leva-me, leva-me Depois de tantas barras e histórias alheias Esta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party, cheio de gente à volta Pra comprovar ainda mais o quanto eu tô sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunica Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Vou te der a love you, pega-me e renova-me Essa postura de antes não é boa pra mim Tu no eixo norte-sula Vem que velocidade é que me leva pra perto a tua companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal ser copilota eu só vou Então leva-me, então leva agora Então vem sentir a cidade nessa trip A verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora E agora é Tô drogada, brisa na minha cara Dizes pra parar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres reconhecer o mundo Contigo à noite, novas, tores debaixo de amor Mas tu, tu Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai Minha destina é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copilota eu só vou Então leva-me Então leva-me Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Tentas barrels e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party Cheio de gente à volta Para comprovar ainda mais o quanto eu estou sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunica Perdido na noite Porque é que ainda dói tanto Vou te dar a love you Pega e me renova Mas essa postura de antes não é boa para mim Estou no eixo norte-sul A que velocidade é que me leva para perto A tua companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite Porque é que ainda dói tanto Tu não sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só plateia Tu sabes onde eu vou então vai O meu destino é só viagem Pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copilota eu só vou Então leva-me Tu então leva agora Então vem sentir a cidade nessa trip A verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora E agora é Com drogada brisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres reconhecer o mundo Contigo à noite nova Estouras debaixo de amor Mas tu Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só plateia Tu sabes onde eu vou então vai O meu destino é só viagem Nem para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copilota Eu só vou Então leva-me Tu então leva agora E se eu for contigo Tu então leva-me 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 Isso é o butto Tentas barrels e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party Cheio de gente à volta Para comprovar ainda mais o quanto eu estou sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunico Ando Perdido na noite Porque é que ainda dói tanto Vou-te dar a lábia Pega e me renova Mas essa postura de antes não é boa para mim Estou no eixo norte-sul É que velocidade é que me leva para perto a tua companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite Porque é que ainda dói tanto Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou então vai Meu destino é só viagem Pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copilota eu só vou Então leva-me Tu então leva agora Então vem sentir essa idade nessa trip Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Yeah Essa é minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora e agora é Com a droga da brisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres reconhecer o mundo Contigo à noite nova Estores debaixo do amor Mas tu Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz Mas hoje eu sou só platéria Tu sabes onde eu vou então vem Mas destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto Eu só vou Então leva-me Então leva-me E se eu for contigo Depois de tantas battles e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party Saio de gente à volta Para comprovar ainda mais o quanto eu estou sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã Já nem comunica Perdido na noite Porque é que ainda dói tanto Vou-te dar a love Peguei-me e renova Mas essa postura de antes não é boa para mim Tu no eixo norte-sul A que velocidade é que me leva para perto a tua companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite Porque é que ainda dói tanto Tu não sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só plateia Hoje eu sou só plateia Tu sabes onde eu vou, então vai O meu destino é só viagem O meu destino é só viagem Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora E agora é Fui drogada, brisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres reconhecer o mundo Contigo à noite Novas tores debaixo do amor Mas tu Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só plateia Tu sabes onde eu vou, então vai O meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto Eu só vou Então leva-me Tu então leva agora Não leva-me Não leva-me Com o destino é só Não leva-me Não leva-me Nunca fala Tu então leva-me Tchau O Senhor Cuidado Se não leva-me Se não leva-me Se não leva-me Depois de tantas barrels e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party, saio de gente à volta Pra comprovar ainda mais o quanto eu tô sozinho Viciado nos efeitos, essa dopamina São duas da manhã, já nem comunica Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Outro day I love you, peguei-me e renova Mas essa postura de antes não é boa pra mim Tu no eixo norte-sula, vê que velocidade É que me leva pra perto a tua companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal, cerca o piloto eu só vou Então leva-me, então leva agora Então vem sentir essa idade nessa trip Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Yes, a minha zona de conforto, minha zona de compor Esta é dona do meu destino, eu insisto Até esquecer as horas, agarro agora e agora é Vou jogar-te a brisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres reconhecer o mundo Contigo à noite nova, histórias debaixo de amor Mas tu, tu... Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vem Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal, cerca o piloto eu só vou E se eu for contigo Depois de tantas battles e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party, cheio de gente à volta Só pra comprovar ainda mais o quanto eu tô sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunica Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto? Outro day I love you Peguei-me e renova-me Essa postura de antes não é boa pra mim Tu no eixo norte-sula Vem que velocidade é que me leva pra perto a tua companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Não falarei era de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto? Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vem O meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me Então leva-me Então vem sentir a cidade nessa trip A verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir É a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora e agora é Com drogada, brisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres reconhecer o mundo Contigo à noite, novas tores debaixo de amor Mas tu, tu Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então Então vem O meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me Tu então leva agora E se eu for contigo E se eu for contigo Depois de tantas battles e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party Cheio de gente à volta Para comprovar ainda mais o quanto eu estou sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã Já nem comunica Perdido na noite Porque é que ainda dói tanto Vou-te dar a love Peguei-me e renova Mas essa postura de antes não é boa para mim Tu no eixo norte-sul A que velocidade É que me leva para perto a tua companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Não vai maneira de sentir a noite Perdido na noite Porque é que ainda dói tanto Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou então vai Meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me Então leva-me Então vem sentir a cidade nessa trip A verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra o agora E agora é Com drogada, brisa na minha cara Dizes para parar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres e conhecer o mundo Contigo à noite nova Histórias de baixo Portanto de amor Mas tu Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz Hoje eu sou só planta Tu sabes onde eu vou então vai Meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto Eu só vou Então leva-me Tu então leva agora E se eu for contigo 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 Depois de tantas battles e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party cheio de gente à volta Pra comprovar ainda mais o quanto eu tô sozinho Viciado nos efeitos, essa dopamina São duas da manhã, já nem comunica Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Outro der a lábia, peguei-me e renova Mas essa postura de antes não é boa pra mim Tô no eixo norte-sula, vê que velocidade É que me leva pra perto a tua companhia Intentivo de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plateia Tu sabes onde eu vou, então vai Não é destino, é só viagem Nem pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal, cerca o piloto eu só vou Então leva-me Então leva-me Então vem sentir a cidade nessa trip A verdade é o que eu sei dar nessa trip Não tem feito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Mas tu Mas tu Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plateia Tu sabes onde eu vou, então vai E se eu for contigo 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 Depois de tantas barrels e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party cheio de gente à volta Para comprovar ainda mais o quanto eu estou sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunico Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Vou te dar a lábia, peguei-me e renova-me Essa postura de antes não é boa pra mim Tu no eixo norte-sul, a ver que velocidade É que me leva pra perto a tua companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal ser copilota eu só vou Então leva-me, então leva agora Então vem sentir essa idade nessa trip Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Yeah, essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora e agora é Tô drogada, brisa na minha cara Dizes pra parar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres e conhecer o mundo Contigo à noite de novo Estou horas debaixo de amor Mas tu Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me Então leva-me Amém 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 Amém. Amém. Depois de tantas battles e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num After Party, saio de gente à volta Pra comprovar ainda mais o quanto eu estou sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunicando Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Ou too that I love you Peguei-me e renova-me, essa postura de antes não é boa pra mim Tu no eixo norte-sul, a ver que a velocidade é que me leva pra perto a tua companhia Então tive de respirar fundo, baby contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda tô tão Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai O meu destino é só viagem, pronto eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me, tu então leva agora Então vem sentir a cidade nessa trip Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto, minha zona de compor Esta é a dona do meu destino, eu insisto Até esquecer as horas, agarra-o agora e agora é Pedrugada, brisa na minha cara Diz-se preparar o prego fundo Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres reconhecer o mundo Contigo à noite, novas dores debaixo do amor Mas tu, tu... Tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vem Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me, leva-me Então leva-me, leva-me Tchau, 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 tchau Depois de tantas barrels e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party, saio de gente à volta Para comprovar ainda mais o quanto eu estou sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunico Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Vou-te dar a love you, peguei-me e renova Mas essa postura de antes não é boa para mim Tu no eixo norte-sul, a ver que velocidade É que me leva para perto a tua companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Não foi maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal ser golpe e luta eu só vou Então leva-me, então leva agora Então vem sentir a cidade nessa trip Que o mundo nos conheça Tu só queres e conhecer o mundo Contigo, contigo a noite nova Contigo a noite nova, histórias debaixo de amor Mas tu, tu Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes é que eu sou tão bem Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal ser golpe e luta eu só vou Então leva-me, tu então leva agora Então leva-me, leva-me, leva-me Depois de tantas barrels e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party, saio de gente à volta Pra comprovar ainda mais o quanto eu tô sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunica Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Outro that I love you Pega-me e renova-me, essa postura de antes não é boa pra mim Tu no eixo norte-sul, a que velocidade é que me leva pra perto a tua companhia Então tive de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me, então leva-me agora Então vem sentir a cidade nessa trip A verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora E agora é Padrugada, brisa na minha cara Dizes preparar o prego fundo Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres e conhecer o mundo Contigo à noite nova Histórias debaixo de amor Mas tu, tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plateia Tu sabes onde eu vou, então vai Meu destino é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Se não faz mal ser copiloto, eu só vou Então leva-me Tu, então leva agora Depois de tantas paras e histórias Alheias, nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party, cheio de gente à volta Para comprovar ainda mais o quanto eu estou sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunica Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto? Vou te dar a love, pega-me e renova Mas essa postura de antes não é boa para mim Estou no eixo norte-sul, a ver que velocidade É que me leva para perto a tua companhia Intentivo de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Não foi maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto? Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai O meu destino é só viagem, para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me, então leva agora Então vem sentir a cidade nessa trip A verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto Até esquecer as horas Agarra-o agora e agora é Com a droga da brisa na minha cara Dizes preparar o prego Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres ir conhecer o mundo Contigo à noite nova, histórias debaixo de amor Mas tu, tu Tu sabes é que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vem Meu destino é só viagem Para onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Leva-me Se não faz mal ser copiloto eu só vou Então leva-me Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Depois de tantas battles e histórias alheias Nesta hora eu deixo ver quem se aproxima A seguir num after party cheio de gente à volta Pra comprovar ainda mais o quanto eu tô sozinho Viciado nos efeitos dessa dopamina São duas da manhã, já nem comunica Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Outro der a love, peguei-me e renova Mas essa postura de antes não é boa pra mim Tô no eixo norte-sula, vê que velocidade É que me leva pra perto a tua companhia Intentivo de respirar fundo Baby, contigo eu recuperei fogo Nova maneira de sentir a noite Perdido na noite, porque é que ainda dói tanto Sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plateia Tu sabes onde eu vou, então vai Não é destino, é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me, leva-me Se não faz mal, cerca o piloto eu só vou Então leva-me, então leva-me Então vem sentir a cidade nessa trip Na verdade é o que eu sei dar nessa trip Não respeito nenhum sinal nessa trip Não existe velocidade nessa trip Só existe ir Essa é a minha zona de conforto Minha zona de compor Esta é a dona do meu destino Eu insisto, até esquecer as horas Agarra-o agora e agora é Padrugada, brisa na minha cara Dizes pra parar o brega fundo Tu não queres que o mundo nos conheça Tu só queres e conhecer o mundo Contigo à noite, novas tores debaixo de amor Mas tu, tu sabes o que eu sou tão bem Perdido na tua luz, hoje eu sou só plata Tu sabes onde eu vou, então vai Não é destino, é só viagem, pra onde eu vou E se eu for contigo Então leva-me Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou Então leva-me Então leva-me Tu, então leva-me Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou Se não faz mal ser igual piloto, eu só vou